Você não precisa parar de trabalhar. Se você respeitar os seus limites e você... Aí eu vou falar dos cinco faxineiros da saúde mental. E tudo que nós estamos falando aqui tem a ver com saúde mental. Tempo de sono, tempo pra higiene, a alimentação, atividade física, tempo pra lazer ou família. E aí, uma vez eu falei isso pra uma capacitação de executivos e um deles me disse, mas eu não vou ter tempo pra tudo isso? Então, olha o que nós estamos falando. Nós estamos falando do primitivo, do nosso cérebro aqui de sobrevivência. Então, se você está abrindo mão do que é essencial pra sua saúde, não adianta buscar a solução em pílulas, cápsulas, anfetaminas, como eu busquei pra aquele estilo de vida insustentável. Não é essa a solução. A solução é atualizar a identidade para eliminar o que não serve mais, o que você não gosta mais, o que não faz mais parte do seu estilo de vida. É o que não está te fazendo feliz para se incluir na própria agenda. Se você está dormindo com o que sobra da sua agenda, está errado. Quem dorme menos de seis horas por dia, tem quatro vezes mais chances de morte. Então, de novo, se você está dormindo com o que sobra, se você está dormindo mal, você está vivendo mal. Você está tomando péssimas decisões. Você está reagindo de forma mais agressiva às situações. tempo mais... tempo mais...